Obrigado. 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 JANANAM, VIVA, GIVITAM, MARJANAM. Hummm... Eu não sei... Eu não sei... Eu estou falando sobre isso. E aí, o que é? 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 E aí Agora o que vocês conhecerem? Meus cumpridos Aâmai e aí E aí Essa é a criança Você está olhando para você. Não está. Não está. Não está. Você está olhando o sombra. Você está olhando. By the way, emanesi. Help me, help me, help me, help me, help me. Help me, help me. Help me, help me. Help me, help me. Tchau, tchau. 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 Tchau.